Essa menina tá muito doida, muito doida pra dançar forró Essa menina tá piradinha, quando tá dançando e ela não vai ficar só Forró, sorrinho de maluco, a pegada é louca Foi na festa de forró, eu chamei ela pra dançar Tava tudo arrumadinha com o jeito de cantar A rapaziada lá de longe olhando, com a latinha na mão Pensando, tô abafando, eu ali parado Eu tinha o forrózão, com o swing de maluco, a pegada do popom Cheguei logo na gatinha, eu chamei ela pra dançar Ela disse, vamos logo que você vai me ensinar Essa menina tá muito doida, muito doida pra dançar forró Essa menina tá piradinha, quando tá dançando e ela não vai ficar só Essa menina tá muito doida, muito doida pra dançar forró Essa menina tá piradinha, quando tá dançando e ela não vai ficar só Foi na festa de forró, eu chamei ela pra dançar Tava tudo arrumadinha com o jeito de cantar A rapaziada lá de longe olhando, com a latinha na mão Pensando, tô abafando, eu ali parado Eu tinha o forrózão, com o swing de maluco, a pegada do popom Cheguei logo na gatinha, eu chamei ela pra dançar Ela disse, vamos logo que você vai me ensinar Essa menina tá muito doida, muito doida pra dançar forró Essa menina tá piradinha, quando tá dançando e ela não vai ficar só Essa menina tá muito doida, muito doida pra dançar forró Essa menina tá piradinha, quando tá dançando e ela não vai ficar só Essa menina tá piradinha, quando tá dançando e ela não vai ficar só Essa menina tá piradinha, quando tá dançando e ela não vai ficar só